Ative o sininho no seu e-mail ou tablet. Clique em How Guardar. Receberá no seu e-mail e no seu dispositivo móvel meus vídeos novos. Hashtag Decoração 2 Closet mais lindo do mundo. Clique em gostei e se inscreva no meu canal quem não é inscrito e ative o sininho para receber todas as notificações. Veja a decoração 1. Clique em How Guardar. Clique em How Guardar. Clique em How Guardar. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma